Mano, eu vou fazer o seguinte, véi. Que caminho enrolado, cara. Que caminho enrolado. Eu vou vir pra cá e aí a gente vem reto. Porra, eu não vou dar mais. Eu tô com preguiça, cara. Ah, vocês não têm preguiça não agora? Hein? Vocês não têm preguiça não aí não, chat? Ah, pelo amor de Deus, mano. Todo mundo tem preguiça. Eu tô com preguiça, cara. Tô com preguiça. Não quero dar esse rolê todo, entendeu? Tô cansado pra cacete. Sacou? Vou fazer isso aqui, ó. Já vou entrar logo aqui. Tá? Vou comprar uma arma foda. Ó. Vou entrar aqui com o meu fuzil de assalto. Vou pegar... Vou pegar essa arma aqui. Vou comprar... Essa mira aqui. Tá certo? Tem várias miras aí, ó, pra se comprar. Vou comprar o silenciador. Tá certo? Na verdade, eu vou comprar tudo que der aqui já dessa arma. Porque tem um troféu de desbloquear... Várias paradas. Certo? Aqui tá equipado. É... Vou equipar... Essa daqui aqui. Certo? Vou anexar isso aqui. Beleza. Agora é o seguinte. Vou entrar aqui. Como é que eu coloco a pintura? Tá. Mira ótica. Mira antireflexo. É isso aí, meu irmão. Tô nem aí. Eu queria colocar uma pintura, né? Mas não dá. Então tá tudo certo. É... Fala, Matheus. Valeu pelas estrelas, mano. Muito obrigado. Tô muito bem, cara. Obrigado pela sua presença. E muito obrigado também pelas suas estrelas. Tá bom? Tamo junto demais, irmão. Valeu a presença de todo mundo aí, hein, galera. E vamos nessa. Vamos nessa que eu não tenho tempo pra perder, não. Tá ligado? Tá ligado aí, meu chapa? É isso aí. Vambora. Vai pro eu joguei, ô Ismael. Vai pro canal secundário lá. Pro canal de gameplayzinha. E pra quem perdeu, ontem saiu um vídeo lá no canal principal, hein. Vídeo aí. Muito foda. Vamos lá ver lá. Sabadão sai outro. Tentar postar no principal umas três vezes por semana. Acho que tá bom. Só pra alimentar mesmo. Apesar do YouTube não ser mais meu trabalho... Definitivo, como era antes. Mas eu vou... Eu vou ir alimentando o canal lá. Pra não ficar sem vídeo no principal, né. E o Eu Joguei tem vídeo sempre, né. Porque... Eu sempre gravo as gameplays daqui. Corto, dou uma editada e jogo lá. Tá ligado? Então, pra quem não sabe aí, pra quem não conhece, meu canal no YouTube principal, o Cross... E o secundário... É o Eu Joguei aonde Vão... Para onde vão essas gameplays aqui... Bacanudas, lindeusas e deliciosas... Transantes e... Pragmáticas. Mentira, não é pragmática, não. Quando vai postar o ZP de Resident Evil 7 lá? Perdi as lives. Ou então... Acabou de acabar... Acabou de acabar... Porque acabou de sair o último episódio do Resident Evil 6 da EIDA, né. Que a gente fez com os quatro personagens. Aí, essa semana aí, eu vou programar os de Resident 7, o Revelations 2, o... E o Devil Weaving 2, né. Que a gente platinou ele no modo mais difícil... Platinou ele, né. Eu vou falar pra vocês. Eu não desejo a platina do Devil Weaving 2 nem pro meu pior inimigo. Porque é bem chata. Ó, tem alguma coisa na árvore pra derrubar? Ah, ele deve estar embaixo. Deve estar lá no... Daqui embaixo, deve ter uma caverna. Matheusão, sou muito seu fã. Esse Farquay 3 é o melhor. Sem sombra de dúvida, mano. O melhor Farquay já lançado assim. Mas sem dúvida nenhuma, meu amigo. Sem dúvida nenhuma. Tamo junto, hein, galera. Sejam todos muito bem-vindos aí. Eu faço o máximo pra tentar ler o comentário de todo mundo, tá. Quando eu não tô lendo é que eu tô concentrado no jogo. Fechou? Agora eu tenho que ficar quieto porque vai ter cutscene. Respira-me de volta, ok? Bom, o fucking Zing He, ele tem esse capitão chamado Lin Kong. E o Lin Kong vai fucking AWOL. Com o seu avião de chenyang, cheio de barclês, certo? Nunca joguei Farquay, não sou gamer. O que você acha que aconteceu com o trecho? Muito boa pergunta. O trecho é o super bomba. O braço do cara é um... Sei lá. O velho principal. O velho principal. Vamo lá, né? Vamo lá que a gente vai descer aí pras entranhas dos submundos, velho. Recomendo o God of War 4. Também recomendo, mano. Platinei. Inclusive, é uma platininha bem fácil. Bem fácil. Pra quem quer iniciar no mundo da platina aí, ó. Do vício. Agora o War 4 é um dos jogos mais... O 4, né? O 4 que ele quer dizer é o God of War, né? O novo reboot. Porque tem o 1, 2, o 3, o Ascension. Cara, eu tô com o silenciador, né? Então, xablau. Silenciador é pra isso, né, papai? Esse aqui vai tomar peixeirado. Olha, olha como ele vai. Tome. 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 Tome, distraído. Cara, essa arma é muito forte, velho. Ela é muito forte. Tu vai vir aí de novo, meu parça? Não, não vem não, não vem não. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Agonize. Mas tu não morreu ainda, meu parça? Mas já acabou as balas da outra? Aí me quebra, hein? Isso aí, papai. Lute, né? Sempre bom. Você vai jogar o Die Light? Cara, eu já zerei os dois em live, inclusive, mano. Os dois, ó. Já zerei o Die Light e os... Obrigado, amor. Zerei o Die Light e o Dead Island. Mas vamos ver, velho. Se eu resolver fazer a platina do Die Light no PS4, aí eu rejogo ele sem problema nenhum. E é legal que eu posso fazer com um amigo, né? Posso jogar com algum amigo. Relaxa aí, meu parça. Tem mais? Relaxa aí, meu parceiro. Relaxa aí que é o pai que manda, tá? É o pai que manda, meu parça. É o pai que manda, não é não, família? Fala aí. Achando que pode chegar a atirar na gente assim de qualquer maneira, meu parça? De qualquer maneira, não. De qualquer maneira também, não. Chegar você aqui a atirar assim que nem um profissional, pá? Aí talvez eu pensasse no caso. Ó, tem um vagabundo lá em cima. Achando que é o sniper dele, ó. Ele tá achando que ele é o sniper. Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Olha ele lá, ó. Receba essas flores aqui, ó. Tome. Receba elas. Ah, tem outro ali. Ó, ó. Ó, ó. Receba. Receba essas flores aí também. Gostou? Gostou? Temos... Ih, temos outro. Tem outro, ó. Eu sou o Professor Girafales. Esse aqui, ó. É a Dona Florin. Ih, errei. Ih, rapá. Ih, rapá. Ó, ó o Dona Florin daqui, ó. Ó, ó, ó. Toma, receba. Ah, não morreu. Não morreu, não morreu. Não morreu e não me viu também, né? Que o bicho é cego. Receba. Ah, tá pegando bug aqui, mano. Mas agora morreu também, né? Toma, tem mais? Tem. Tem que eu sair. Vai. Dele a cara. Dele a cara. Dele a cara. Cadê o outro? Morreu? Ah, não. Tá escondidinho, né? Receba. Receba. Opa. Cara, esse aí... Me viu? Mentira que ele me viu. Cadê ele? Meta ali. Meta ali a cara. Ah, meu irmão. Se você não vai vir... Eu não vou ficar te esperando, não. Será que eu acerto? Cabecica, será? Aí, eu errei o que sei, hein? Ah, meu grande. Vamos entrar pra treta logo, vai. Essa aqui é a... É a K-Vector. Ué? Como assim? Como assim, velho? Como assim? Morre, pá. Você tá queimando. Queima! Queima! Ah, por isso que ele não morreu. É o escudão, mano. Tá. Não dá mais um tiro de sniper nele? Só pra dar uma miada. Tô pegando fogo, bicho! Fudeu. Agora eu parei no meio da ponte com o vagabundo me fuzilando. Tá. Essa foi cagaduça, hein? Essa fera aí, ó. Essa foi cagaduça, meu amigo. Tão ligados na cagaduça? Tão ligados. Eu sei. Vocês sabem de tudo, velho. Não. Não. Vamos ficar com essa pesada aqui, vai. Não gosto muito, mas... O que tem aqui pra nós? O que tem aqui pra nós? Deixa eu ver. Ah. Aqui também não tem nada. Vamos dar aquela luteaba. Eu gosto de lute, família. Fala, Jean. Muito obrigado, mano, pelas 10 estrelas. Tamo junto, velho. Tamo junto demais, hein? É a minha primeira vez que vejo o Kroi jogando e eu já estou adorando. Tamo junto, Luiz. Seja bem-vindo, mano. E aí, Amandinha. Eu falo, Aninha. Tudo bem? Como é que você tá? Fala nisso. A Aninha também só quer saber de, né? Sei lá do que ela só quer saber, velho. A Aninha era minha moderadora quando eu trabalhava na outra plataforma lá. Na roxinha. Vambora. Subir aqui, família. Na moral? Na moral? Pra gente fazer o esquemão, né? Ah, esse cara aqui tava de sniper. Ainda bem que eu abati ele, né, cara? Porque eu sou um soldado militar treinado nas profundezas da Malásia. Só quem é, tá ligado? É, papai. Vou nem mirar. Pra que mirar, né? Pra que mirar? Puta, pior que agora eu não tenho mais bala de sniper, mano. Ai, 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 ai. Eita, ele veio. Cara, eu preciso fazer um esquema de carregar arma melhor, velho. Preciso aumentar ali meu coldre. Ah, já sei o que eu vou fazer, mano. Ah, já sei o que eu vou fazer, velho. Vou subir aqui. Como é que eu não precisava, né? Eu já tinha trocado, mano. Ah, meu sniper de volta. Ih, o maluco veio. O maluco veio. Ah, isso é facilita meu serviço, velho. Ah, e tu facilitou meu trampo, mano. Tu veio ou não veio? Veio ou não veio, meu parço? Toma aí, distraído. Segura. Você também quer? Tem pra todo mundo. Toma aí, então, também. Ah, tá queimando, né? Você tá queimando? O que você tá tentando fazer? Tá tentando vir em mim? Sai, saia. Tá tentando vir aqui ainda, velho. Esse caloteiro. Devedor de morte. É isso. Vambora, família. Vambora que... Time and money. Vamos lá. Vamos lá. Ah, essa pesada aqui, ela é boa pra... Pra matar esses bichos aí, ó. O que é isso? É um dragão de Komodo? Ah, minha bolsa tá cheia. Yeah. Tá, chegamos aqui no rolê. Isso aqui tá com a cara de tiroteio. Vamos lá. Interagir. Tem que ter algum lugar para ativá-lo. Interagir. Eu deixei a caixa de munição? Ah, eu fui cabaço. Ah, não tem problema. A gente tá de boa. Se acabar, a gente se vira. Foi o que ele disse antes de morrer. Ah, mano. Olha, isso aqui tá com cara de Uncharted. Uou! Pô, mas quanto bicho que tem aqui, hein, meu parceiro? Ah, tu vai vir me atacar mesmo? Uma cobrinha ali, moleque. Cadê ela? Ah, tá aí. Não morre, não? Dinheirinho, 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 dinheirinho. Vambora. Vamos nessa. Por que eu tenho uma sensação ruim sobre isso? Quase eu entrando num buraco quente. Agora tá tudo tranquilo. Eu gosto. Esse jogo é muito bom. Dá pra pegar a AKM lá atrás. Porque eu tinha muitas balas. Então, Luiz Antônio, eu tô jogando de AK até agora. Essa AK aqui que parece uma Vector. Vambora. Gostaram dessa camiseta? A de hoje? Essa aqui foi minha namorada que me deu. Essa aqui, velho, o pano dela é diferente, cara. É um pano meio elástico, assim. É de jogador mesmo, tá ligado? É porque assim, não sei se vocês estão ligados. Quem acompanha mais futebol deve saber. Tem a camisa que é a de torcedor. Ô, filha da puta. Que é a camisa de torcedor. Que é o que vendem normalmente em lojas, né? Oficiais. Morri envenenado? Caralho, morri envenenado. Caralho, que cobrinha. Filha da puta, mané. Que filho da puta. Enfim, galera. E aí tem a camisa que é de torcedor e tem a que é de jogador. Se vocês forem atrás aí, vocês vão ver. Mas é outro pano, cara. Camisa lisa, cheia de furinho, tá ligado? Diferente das que vende nas lojas oficiais. É pra jogador mesmo, pra transpiração. E é muito foda, mano. E foi minha mina que me deu. Ai, não, 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 não. Ai, caralho. Chegar aqui na mesa, então, né? Pega a terceira parte da bússola. Pega a terceira parte da bússola. Crostossauro. Que porra que foi isso, velho? Eu fui picado de novo e eu não vi? Eu fui picado? Olha, colhei pro chat e voltei? Não é possível. Culpa de vocês aí, hein, chat? Que eu tô morrendo, hein? Culpa de vocês. Eu logo acuso já, já falo que o bagulho é doido mesmo, entendeu? Será que é porque eu tinha que correr? Ah, foi a pedra que caiu em mim? Mamãe! Minha Nossa Senhora da Bicicletinha! Minha Nossa Senhora da Bicicletinha! Presidente, cara, eu vi, Matheus, mas especifica aí pra galera do chat, tem a moral? Manda aí no chat aí pra eu ler pra galera aí. Você é meu favorito, púbilo. Ei, estive de mim. Você está chamando as fotos agora, hein? É isso que você está fazendo? Hector! Aparentemente, eu não estou chamando as fotos, então, desmantelar tudo e... Deixa o Keith abrir, de Gattachim, não é? Espera! Alon? O que foi, amigo? Você está chamando as fotos. Ah. Hector! Good news. Aparentemente, eu estou em cargo. Sim, não se pegue, Keith. Não. Então, tem mais perto de encontrar a minha mão? Eu estou quase lá, eu acho. Quase lá, senhor. O que, você é sério? Tudo bem, quase lá, senhor. Vamos, põe a compass, por favor. Boa. Tá aí. Beleza, liberou a nova missão. Já vamos ver aqui onde que abriu. E vamos lá, galera. Sem perder tempo. Porque, ó, eu adiantei, vai. Foi muito bom ter feito isso aqui, ó. Eu adiantei e abriu esse mapa de cima inteiro. Aqui embaixo, não tem nem como ir lá ainda, porque o jogo não deixa. Não abriu, tá ligado? Então, a gente vai ter que fazer tudo aqui primeiro. Então, ó, liberou a missão do Buck lá em cima. Vamos dar aquela viagem rápida, tranquilamente. E vamos que vamos, tá? Resident Evil 3 não terá múltiplos finais, nem modo mercenários. E Carlos será jogado. Vamos lá, galera. Vamos falar de Resident Evil 3 um pouco. Eu tô chateado porque não vai ter modo mercenários? Obviamente que não. Por que que não? É legal. Por que a galera tá chateada, inclusive? Porque nunca é bom você tirar nada de um jogo. Nada, nunca. É sempre um vinho incompleto, óbvio. Mas creio eu que vá ter um modo mercenários. Em forma de DLC, paga, sei lá. Porque o que acontece, galera? Eu tenho quase certeza que a Capcom não iria colocar esse Project Resistance, né? Project Resistance. Esse Projeto Resistência aí. Eles não iam colocar. O que aconteceu com o Resident Evil 3 foi que vazou antes da hora. E o que que acontece? Quando eles anunciaram o Projeto Resistência aí, do Resident, eles viram um feedback negativo pra caralho. Pra caralho. Todo mundo achou uma bosta. Percebendo esse feedback negativo, eles pensaram o seguinte, porra, esse jogo só, esse jogo só, ele não vai vender. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Projeto Resistência dentro do Resident Evil 3 como DLC, vamos agradar o público, vamos agradar o público. Filha da puta, que susto! Filha da puta, que susto! Esqueci o que eu tava falando também. Ah, do Resident. Então o que que eles pensaram? Pô, nós vamos vender o Resident aqui separado. Vamos fazer o seguinte. Já que esse jogo aí teve um feedback negativo, esse jogo que eles vão querer imitar o Dead by Daylight. Eu acho que isso aqui não vai vender nada. Então o que que a gente pode fazer? Cara, o bagulho é lá em cima? Acho que é, hein? Então o que que a gente pode fazer? Vamos colocar o Projeto Resistência dentro do Resident Evil 3, porque a galera vai ficar feliz, a gente anima todo mundo, e aí coloca o Mercenários, o Projeto Mercenários, como DLC. Porque, cara, não tem outra explicação deles tirarem o bagulho, tá ligado? Até perdi o fio da merda que eu tava falando, os cachorros, malditos, velho. O que? Olá? Ah, é muito ruim. História de Deus. Pensei de Lin Kong's tomb. A legenda tem que esse cara, ele foi todo pharaoh. Ele foi todo pharaoh, ele foi um dos locos, ele foi um dos locos, antes de Zing Hei veio e salvou o seu pequeno império. Mas ninguém sabia onde a tomba era. Mas, eu acho que... Bom dia, Knight Não tem problema, eu posso fazer isso Tá Ache um caminho para a tumba Vambora Ai, ai Tá Vamos ver aqui, onde tá essa tumba, hein Tá Será que o caminho para a tumba é eu me jogar Aqui na... Ai, que gostoso Nossa, eu vou pular até do lugar mais alto Aqui, mano Será que eu vou ganhar um troféu, mano? Porque tem um troféu que é de pular aqui Nossa, mano Que gostoso, velho Olha aí, meu Eita Essa fera aí, ó Vambora Maneiro, maneiro, maneiro Bom, só Pera aí Tá falando que ela é em cima? Não é aqui embaixo? Cara, só pode ser aqui Sobe, Jason Sobe, filho de rapariga Esse aí é o tal do Far Cry do Vlad? É esse mesmo Famoso Far Cry do Vlad Pá, 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 pá Nananá Tá Tá Vamos lá Calma lá, família Calma lá, família Sobe aí Pega já Pega já isso aí Pelo amor de Deus Isso Vamos interagir Entremo, entremo Galera do chat Galera do chat Esses dias E o jogo é muito bom Eu teria moral de jogar com vocês Esse jogo Vocês conhecem? Quem aí do chat conhece? Calma lá Deixa eu ver aqui O que que tá acontecendo? O que que tá rolando? Tá, vamos entrar aqui Ah, que gostoso Gostou, pai? Respeita o pai aqui Tá Beleza Eu tenho que ir lá fazer outro Melhorar meu bagulho Meu coldro, mano Vai se fuder Vai, vai Cachorro desgraçado Cozinha 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 Neide Cozinha Neide Toma, Neide Aí, otário É Tem mais Tem mais Cozinha 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 Toma, Neide Aí, otário Troca, troca 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 Caté Cadê Cadê A arma Cadê A arma Preciso Troca Essa arma Troca essa arma Não acerta a cabeça logo, meu papai Por que você não acerta logo a cabecinha dele? Você vim tomar lambida, hein? Pegar a hormona do escabaço aqui Caralho, o maluco desceu na tirolesa ali, mano Oh, os maluco tudo correndo, velho Caraca, cadê o maluco? Caraca, isso é sério? Não tô vendo nada, mas tô atirando lá Morreu, trouxa Ah, filha da... Ah, te fuder, pô Respeita Respeita a minha história, meu amigo Colete aí Colete é bom e eu gosto, tá? Tá bom, chat? Colete é bom e eu gosto Agora vamos dar aquela luteada básica, né, meu amigo? Essa é a hora dos apressados ficarem irritados comigo Porque eu gosto de pegar as paradas Se bem que nessa... Nessa missão aqui eu deixei passar as paradas, hein? Pera aí Pega aí o loot Ih, minha mochila tá cheia, mano Não consigo pegar mais nada Ah, então foda-se Vambora Meu Deus, quanta gente Tô pegando fogo, bicho Cadê o resto? Caraca, mas ainda tem alguém escondido aí Não é possível, eu não tô vendo Mano, mas você tá aí de entrão Atirando em mim Toma, trouxa Fala, Paulo Paulo Rodrigues Valeu pelas estrelas Valeu pelas 100 estrelas, irmão Tamo junto Muito obrigado aí pela sua presença na live, tá? Tamo juntão demais, cara Obrigado mesmo Tamo junto, gente Obrigado a todo mundo que se tornou apoiador da live aí, galera Tamo junto Lembrando que se você se torna apoiador aí Você tem umas vantagens e tal E eu explico bem Quando você se torna apoiador Tem um vídeo que eu gravei Especialmente pra quem se Se torna apoiador aí, tá bom? Ah, eu podia ganhar um troféu aqui, mano Dei mole, velho Tem um troféu que é matar o cara caindo da tirolesa, tá ligado? Olha só o puff agora Carregar É, mano, depois a gente vai fazer umas caçadas, viu, galera? Pra melhorar nosso... Nosso coldre, mano Peraí, dinheiro eu sempre quero, velho Caraca, tem muito vagabundo ali, velho Ah, mas aí você é bem cagão, hein, meu amigo Puta merda, velho Puta merda, velho Vai ser cagão assim sei lá onde Para de se mexer aí, vacilão Ah, mano, vamos se fuder todo mundo Gostou, papai? Não quis morrer tranquilo, morreu com um tiro de bazuca na cara Uma bazucada de granada Ah, mas não vou ficar enrolando com você, não Vai Vambora, meu rei Vambora que eu não tenho tempo, não É sem tempo, irmão Tamo junto, hein, galera Obrigado a presença de todo mundo aí, hein Vambora Tá, pegamos outra granadinha Que já ajuda o pai, né Ih, caralho O chão aqui é zoado, mano Nossa, ele conseguiu atirar, mas também tomou a na cara pra ficar ligeiro Tomou a na cara, meu irmão Na cara Na cara Meu Deus, quanta gente aqui, velho Ah, mano Como não pegou na cabeça dele, eu não sei, velho Ah, dele é a cara, dele é a cara Eu quero a cara, isso Ah, mas que cara é esse, é o Homem-Araia Ô, meu irmão O que você tá pensando nessa vida aí, meu parceiro Pera O que você tá pensando nessa vida? Como é que eu vou agora sem sniper, hein Anda aí, meu irmão Tá Agora a gente vem aqui Vambora Faz live de Naruto, cara Eu detesto Naruto, mano Esse jogo de desenho não dá pra mim, velho Até Dragon Ball, velho Que é um desenho que eu gosto Eu não faço, mano Porque eu não curto muito Tem que ser sincero, né, família Não posso chegar aqui e fingir que gosto Porque, né Aí eu vou ser mentiroso Tá, vambora, minha família Vambora, vambora Fala, Marcião Tudo bem, mano? Boa noite Boa noite Tamo junto, hein, gente Obrigado aí Todo mundo que tá na live Salve, Robertão Caraca, Robertão É um nome imponente, né, velho Pô, Robertão É um nome muito imponente, cara Que que é isso, velho Um passarinho vermelho ali, é isso? Será que ele me dá alguma coisa? Acho que ele não me dá nada, não Uma parada é Quando eu cair aqui vai dar merda, velho Quase 100% de certeza Quando eu cair aqui vai dar merda Ai É a ácido sulfúrico, velho Essa água aí Deus me livre Como é que eu vou subir ali, hein Nossa, eu pisei um pouquinho O bagulho arrancou O bagulho quebrou meu dedo, velho Como assim? Ai, ai Vambora Tá Vambora O bagulho arrancou O meu rei, você não quer morrer, não? Mano, aquele ali não morre, não. Achamos a tumba, finalmente. Pelo amor. Aí você está. Tudo bem! Meu Deus! Por favor, por favor, deixe-me com eles. Caraca, quase fiquei, velho. Boa noite, Guilherme. Bom, no final das contas, deu tudo certo, então, né? Sucesso, sucesso. Encontra a minha casa. Esse cara é muito folgado, mano. Ele quer tudo na mãozinha, velho. Cadê a cabana dele? Já está lá onde eu desbloqueei. Nossa, se eu não tivesse desbloqueado isso aqui, ia ter um monte de vagabundo aqui enchendo nosso saco, galera. Ainda bem que eu me antecipei, mano. Gala, 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 gala. Vambora. Reunião infeliz. Ué, não é aqui? Lá em cima? Engraçado esse jogo, né? Que diferente dos atuais, ele não traça rotas, mano. Vambora. Fala, Joãozinho. Vamos sair por aqui. E aí, Victor? Salve, mano. Tamo junto. Só aqui assistindo e curtindo a live. E aí, Ivan? Boa. Gombrei uma gajorinha. Gajorinha gostou muito garo. Muito garo, muito garo. Acabando aqui do vagabundo. E aí, o que você achou? Você achou. Vai, dê-la. Keith primeiro. Tudo bem. Keith primeiro. Through the door. Você tem que hande isso aos chinesis. Será que ele vai fazer merda com a gente, mano? Tá com cara de trepa, hein? Caraca, mano! Cara, é estuprador, mano! Não, 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 não. Filho da puta Tá querendo me comer, rapaz? Tá louco? Boa Recapitário Wall Street Boa demais, chat Tá louco? O maluco queria comer a gente, mano A cara dura Sem pedir licença Ixi, escritas estranhas aí, hein Escritas que não fazem sentido nenhum Eita Daisy Lee's an Oliver here, you'll be safe Look, just... Don't tell them about this, okay? I won't Well, this fuck, man I thought I could handle my shit And I can't Look, you'll come back from this, alright? None of us will None of us will I'll get Riley, and we'll be back in Santa Monica in no time Riley's dead Riley's dead I'm sorry He tried to escape and they shot him Keith? 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 Hey Riley Man, what happened to you? It's a long story Let's get him cleaned up They killed them Boss and Hoyt those motherfuckers Wasn't one brother enough All of them I swear Né, o cara pagou nem um salgadinho pra gente, véi Jason, what's wrong? Riley's dead You need to process this, why don't you stay here? I can help I can take care of you Stop making this about us What are you talking about? My brother just died And I need to deal with it on my own, okay? Okay Okay I'll be here if you need me Vambora E aí, Gabi? Chegou Não use em Tinder Ih, já chega dando conselho, véi Vambora, hein Eu nunca usei Tinder, sabia? Porque Quando eu comecei a namorar com a Thaís Quando eu comecei a namorar com a Thaís O Tinder tava bem no comecinho, véi Bem no comecinho mesmo Aí eu não cheguei a usar nunca Tinder Ué Onde foi a missão? Ah, será que vai abrir a parte nova? Não Ué Cadê a missão, cara? Cadê a miçanga? Bom Cadê a missão, chatzão? Monstro Salve Cross, boa noite Suas lives de jogo são as melhores Não usa Tinder porque é velho Ah, tá ligado, né? E pior que é por isso mesmo, velho Quando eu saí o Tinder Eu tava começando a namorar com a Thaís Eu tô Eu tô com ela, vai fazer 5 anos Ah, tá aqui, ó Eu comecei a usar com 15 anos Não façam isso Hoje a Titi aqui tem quase 23 Mas por que você tá falando pra não usar o Tinder? Porque você achou que era o Brad Pitt Chegou lá, era o Chiquinho Porque... Homem também tem um jeito de tirar foto pra disfarçar, viu? Do mesmo jeito que Quando a mulher Pelo amor de Deus, hein, gente Não me processem Isso é só o que eu É... Apurei Com... Com as meninas Quando a menina tira foto de cima assim, ó Espremendo as peitiola Com devido respeito a quem tá aí É porque ela é meio gordinha E aí ela quer disfarçar Né? E aí tira foto assim, ó É ou não é, Gabi? Tô mentindo? É... Diogo Como é que você tá, mano? Valeu pelas suas estrelas Tamo junto, hein? Obrigado a presença aí, meu véio Quando a menina tira foto só da metade do rosto É porque também é complicado Situação não tá muito boa não na lata Mas também quem vai procurar namorada ou namorado no Tinder, né, Gabi? Aí você tá de saca Opa! Não, peraí Peraí, 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 galera! Sempre tem! É o momento que todos vocês esperaram! Eita! Olha aí o Jorge Lima com G, o Jorge Lima! Ele é o chatão da live! O cara que disse que o papo é chato pra eu falar mais do jogo! Ele não quer saber de outro papo na live! Eu não posso falar de absolutamente nada só do jogo! O cara é um gênio! O cara é muito intelectual! Ele tá aqui só pra ver o jogo! Olha aí, é o Jorge Lima! O chatão da vez! Palmas pro Jorge Lima! Eita! Jorge Lima! O chato da noite! Meus parabéns, Jorge Lima! Meus parabéns pra você! Pra toda a sua família que criou o cara chato pra caralho! Parabéns! Parabéns! Ninguém clipa isso, hein! Quem clipar isso é vagabundo! Quem clipar é vagabundo! Vambora! Vambora! Pô, o cara é chato, né? Pô, a gente tá trocando uma ideia aqui, o cara! É que é assunto chato! Fala do jogo, meu irmão! Pra não falar outra coisa! Vai te lascar, vai! Vou nem banir! Vou deixar ele aí! Vamos ver se ele vai continuar falando merda aí! Manda lá, João, no Twitter! É! 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 Vambora! Tem! É! da presença de todo mundo aí. É tudo nosso. Vambora. Vambora, mafrendis. Pã. Vamo lá. Vambora. Pera aí. Pra onde foi a missão? Pra onde liberou? Que eu não sei. Pra onde foi, meus amigos? Bom.